Lisboa Lisboa O domingo vou passear e levo a namorada Ela pede para ver o mar, mas eu só gosto da estrada Com carinho desportivo, a valores como as enguias De uma coisa não me livro, é multas todos os dias E vou eu para Lisboa, sempre, sempre a acelar Vou na Brasília, estou até boa, tenho pressa de chegar E vou eu para Lisboa, sempre, sempre a acelar Vou na Brasília, estou até boa, tenho pressa de chegar E vou eu para Lisboa, sempre, sempre a acelar Vou na Brasília, estou até boa, tenho pressa de chegar E vou eu para Lisboa, sempre, sempre a acelar E vou eu para Lisboa, sempre, sempre a acelar Vou na Brasília, estou até boa, tenho pressa de chegar